O inverno começou hoje e a estação mais chamosa do ano também é uma das mais secas. Inclusive os meteorologistas já alertaram que esse ano o clima vai ficar mais seco e não vai chover tanto. Tem cidade que está economizando água, mas não conseguiu atingir a meta e agora já que está em situação de alerta, né? Boa noite. É verdade, Cássio. Boa noite pra você e pra todo mundo aí que acompanha o Noticidade. A cidade em questão aí é Itu, uma cidade que já tem história aí de falta d'água. Já faz um mês que Itu está numa campanha pra economia de água. A ideia da empresa responsável pelo abastecimento é que 30% da água fosse economizada, mas em um mês eles conseguiram apenas uma economia de 10%, passando de 61 mil metros cúbicos por dia pra 56 mil metros cúbicos. Então isso já está preocupando o pessoal lá de Itu. Hoje os reservatórios da cidade estão operando ali com 88% da capacidade. Ainda não é uma situação de emergência, mas como você mesmo falou, é um período do ano que tem uma estiagem muito longa. Principalmente aqui na nossa região, a gente já está acostumado que aqui na região de Sorocaba e Itu chove muito pouco nesse período. Então a expectativa é que volte a chover lá pra setembro. Então esses 88% vai baixando a cada dia. Então além dessa campanha, que eles agora estão alertando com mais veemência aí os moradores pra economizar água, a prefeitura também tá multando quem desperdiça a água na cidade. Então se alguém for flagrado lavando o carro com a torneira aberta o tempo todo, lavando a calçada também com a torneira aberta o tempo todo, ou se eles perceberem algum tipo de desperdício ali na cidade, essa pessoa pode ser multada em 10% do valor da conta d'água. Isso vem na conta d'água da pessoa. Então o pessoal que mora em Itu é muito importante. Quem é da cidade vai lembrar em 2014 que tinha que abastecer a casa com o caminhão pipa que passava na rua. Então ninguém tá querendo passar por isso de novo. Então é bom economizar.